O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC Caxias, já retomou as aulas com todos os cursos. Todos os cuidados foram tomados para que os estudantes tenham condições de assistir às aulas de forma segura, mantendo o distanciamento social, uso de máscara, dentre outras medidas protocolares. Um retorno muito cuidadoso, no sentido de respeitar todos os protocolos sanitários e voltando de forma gradual com etapas. Então a gente hoje está de portas abertas, o município permitiu que isso tivesse essa condição e a gente sai com a programação de retomada. Durante a pandemia, a instituição, em parceria com a FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços Turismo do Estado do Maranhão, ofereceu cursos de forma gratuita para o empresariado, como parte do plano de retomada das atividades e o fortalecimento do comércio local, perfazendo um total de seis turmas. Então, na condição de SENAC, foi ofertado seis turmas de temas variados, entre inteligência emocional, atendimento. O SENAC disponibilizou, de forma gratuita, para todos os empresários de Caxias, como incentivo e um apoio. Considerando o impacto econômico sofrido pelas famílias brasileiras e, por consequência, as famílias de Caxias, o SENAC também está oferecendo 50% de desconto nas mensalidades para os alunos, no portfólio dos mais de 200 cursos oferecidos pela instituição, durante este mês de setembro. Então o SENAC, dentro da sua etapa, segunda etapa, ele disponibilizou atualmente uma programação especial de incentivo à educação profissional, disponibilizando uma programação limitada de 11 turmas com valor de 50%. Então essas inscrições, com esse desconto, segue até o final de setembro. A gente sabe que o mercado de Caxias, no segmento beleza, é um mercado forte, que abrange essa área, então a gente pensou em, nessa programação, trazer bastante temas, como maquiagem, que é o make-up, a gente traz alinhamento capilar, a questão da unha em gel também, que pega toda a parte da estética também. Então atenção aí os profissionais da beleza, ficarem atentos e garantir aí esse incentivo até o finalzinho do mês de setembro. E aí E aí